Dona Lenira, um fato que ocorreu ontem. Não deu tempo de colocarmos ontem no programa. Eu estive na casa dela. Uma mulher aflita, uma senhora que perdeu o filho, dentro de um hospital aqui em Aracaju. De que forma? Você vai saber agora. Nós estamos aqui na casa da Dona Lenira, mãe do Ediclan. O rapaz que faleceu na madrugada de hoje, inclusive no Instituto Médico Legal, tem como motivo da morte a esclarecer. Mas esse esclarecimento, quem vai dar é a Dona Lenira. O filho dela, o Ediclan, sofreu discosofrenia. Teve que ser levado para a urgência do Hospital São José. E lá o que aconteceu, Dona Lenira? Lá, na hora de tomar a injeção, meu filho se recusou a não ir tomar e partiu para o portão para sair, para fugir. E o porteiro impediu que ele fugisse. E aí teve aquele gesto de agressão. Aí eu comecei a gritar para que alguém viesse ajudar. Para alguém viesse ajudar, tanto o porteiro como o meu filho, né? Para domar ele. E aí o porteiro, quando o pessoal vier, os enfermeiros, o porteiro foi e deu uma pesada na caixa do suspeito do meu filho. E meu filho caiu. E aí todos caíram em cima, dando mata-leão. Mata-leão é um golpe no pescoço, é isso? É, um golpe no pescoço, que tipo enforca, né? E aí eu fiquei desesperada, gritando muito e chorando. Me levaram para uma sala, para que eu pudesse me acalmar. Ficaram me dando água. Ninguém me respondia nada, dizia que ele estava desmaiado. E o médico vinha falar comigo. E ninguém veio. E eu vi eles massageando o peito do meu filho. E a correria. Corria médico, corria enfermeiro, todo mundo suado já, de tanto lutarem lá. E eu vi que meu filho estava morto, e eu me desesperei. E eu comecei a chorar e gritar, dizendo que eles tinham matado meu filho. E o que aconteceu foi isso. Meu filho foi espancado lá dentro. E quando a senhora soube, definitivamente que ele tinha morrido. A gente se desesperamos, todo mundo se desesperando. A gente queria uma resposta. Médico não deu resposta, enfermeiro não deu resposta. Hoje começou, foi todo mundo a se esconder, entrar em sala, se trancar. Aqui está o documento do Instituto de Medicina Legal. Olha, causa mortes indeterminada. Indeterminada. Óbito ao ser admitido no hospital. Quer dizer, ele morreu ao da entrada no hospital, morreu no hospital. Isso aqui, o Instituto Médico Legal terá que apresentar um laudo, porque a família tem o direito de saber do que o anticlã morreu. Exatamente. E disse que esse laudo sai daqui a 30 dias. E ele sabe que não foi morto indeterminado. Eu saí com meu filho sã, em termos assim de morrer, meu filho... Há quantos anos o anticlã? 29 anos. 29 anos. Está importante, Gilmar Carvalho, amigos telespectadores da Cidade Alerta, aí está. O corpo do anticlã sendo velado, muita tristeza pela família, faleceu após dar entrada no hospital. A família acusa, porque ele recebeu um golpe do porteiro e o outro um mata-leão. O porteiro correu e deu uma voadora nele, como é que foi? Isso, deu uma voadora, uma pesada bem forte na caixa do espeto dele, ele se jogou assim no portão, deu um gritinho já sem força e todo mundo caiu em cima dele. Dando mata-leão e por cima do corpo dele, a enfermeira foi e ainda aplicou rejeição. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe.